O vídeo de hoje ele tá simplesmente incrível minha gente, porque as dicas que eu vou passar pra vocês Sério, ele serve tanto pra você que já tá há mais tempo no universo da maçã Mas ainda não explorou tudo que o iPhone pode te oferecer Ou pra você que acabou de chegar e caiu de paraquedas nesse novo aparelho E tá perdidaço, não sabe nem por onde começar Eu vou ensinar pra vocês algumas dicas, truques, alguns recursos, gestos Que vão melhorar em muito a experiência com o teclado do seu aparelho Acredite, tem várias pequenas coisinhas que você pode fazer Que vão te ajudar e muito a você poupar tempo, a você cortar alguns atalhos Então já sabe o que fazer Fica aí até o final, porque hoje tem muita coisa legal pra aprender Quando é vídeo de que eu sempre falo Pega o caderninho, anota ponto por ponto pra você não perder nada E claro, já vai tacando seu dedo no like E sem enrolação, vamos pro que interessa Vamos começar esse vídeo Minha gente, o negócio é o seguinte Quando você pega um iPhone pela primeira vez Ou até mesmo a galera que já tá há bastante tempo aí E você começa a usar o teclado da Apple Você fica um pouco confuso, é normal Até porque o teclado ele é um pouco diferenciado sim E você vai sofrer um pouco, principalmente Se você acabou de vir do universo Android Realmente pra galera que veio do Android Pegou o iPhone pela primeira vez Toma um susto, porque não sabe nem por onde começar Não sabe como deixar o teclado um pouco mais personalizado E dentro daquilo que você espera pra ficar o mais fácil pra você Mas calma lá, que não é um bicho de sete cabeças E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês Tudo que vocês precisam saber Pra deixar o teclado do seu iPhone Cada vez mais, digamos, prático Fácil e bem mais personalizado Ou seja, pronto pra você Do jeito que você queria Mas antes de eu passar pra vocês Tudo que vocês precisam conhecer sobre o teclado do seu iPhone Vamos pro recadinho bem rápido Outubro tá dizendo adeus Novembro tá chegando aí E novembro é mês de Black Friday, minha gente E quem acompanha o canal há bastante tempo Sabe muito bem que em mês de Black Friday A gente não dorme Tem que ficar ligadinho pra ficar perto ali De toda e qualquer boa promoção que você pode aproveitar Então pra você ficar por dentro de tudo É só você se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E claro, me segue também lá no Insta Arroba Vinimota Que durante esse mês eu tô abrindo sempre live Pra estar conversando com vocês sobre promoções que estão acontecendo Principalmente no dia da Black Friday E claro, eu vou tá cobrindo tudo pra vocês E o melhor de tudo A gente tá aqui em parceria com a Cuponomia Que pra quem não conhece Cuponomia é um site onde te dá Tanta possibilidade de cupons de desconto Em milhares de parceiros diferentes Como também cashback Que você pode receber direto na sua conta Da Cuponomia E transferir pra uma conta pessoal E usar da maneira que você achar melhor Tem coisa melhor que isso, minha gente Você fazer uma compra E ainda ganhar um dinheirinho de volta E quem sabe um desconto Então não perde tempo não Já baixa o aplicativo do Cuponomia no seu celular Ou até mesmo a extensão No navegador Google Chrome E claro, faz o seu cadastro bonitinho Pra você ficar por dentro De tudo que tá acontecendo por lá Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E olha, se você é seguidor aqui do canal É só você clicar no primeiro link Aqui na descrição Que você já vai ter direito A 5 reais de cashback A partir da sua primeira compra de 50 reais Olha que belezinha Já tem benefício pra vocês Então corre lá Faz seu cadastro bonitinho E depois você conta aqui pra mim O que você achou Tenho certeza que vocês vão curtir bastante Dado o recado Vamos pro que interessa Vamos começar essas dicas Manolos Vamos começar com um truque super simples Porém muito útil pra todo mundo Mas principalmente pra galera Que trabalha com celular E que vira e mexe Tem que estar respondendo a mesma coisa Pra pessoas diferentes Que é basicamente Você criar atalhos Você configurar atalhos E dentro desses atalhos Você já escrever uma frase pronta Ou até mesmo uma palavra pronta E com esse atalho Você consegue acessar ela Sem precisar escrever novamente Mais ou menos assim Eu vou escrever aqui ó T-O-A Que é o atalho que eu criei E clicando aqui Ele já escreve a frase Tô um pouco ocupado agora Mas já já respondo Errei Que normalmente é a maneira Que eu respondo A galera no particular Então ó Como vocês puderam ver Só escrevendo T-O-A Ele já me deu a frase pronta aqui E agora eu vou explicar pra você Como é que você configura isso também No seu aparelho É muito simples É só você clicar em ajustes Você desce até geral Você vai até teclado E aqui você clica em substituir texto Que é logo essa segunda aba aqui Pronto Aqui já tem os atalhos que você criou Mas pra você criar um novo é muito fácil É só você clicar em mais Você escrever a frase que você quer Por exemplo E aí Beleza E embaixo você escrever O atalho que você achar melhor Eu vou colocar aqui E aí Ok Salvar Ótimo Já fiz o atalho Agora a gente vai voltar Lá em notas E você escreve E aí Que ele vai aparecer aqui pra você E aí Beleza Pronto Simples Rápido e fácil Assim você não precisa ficar Digitando novamente Aquela frase Que você precisa ficar repetindo Pra pessoas diferentes Ou até mesmo você criar Alguns atalhos já Pra você Enfim Iniciar uma conversa Ou quando você já tem que Finalizar uma conversa rapidamente Eu super recomendo E tá aqui pra vocês Esse segundo recurso aqui Muitas pessoas ignoram Mas ele é realmente muito útil também Principalmente pra galera Que tem mãos pequenas Por exemplo Às vezes você tá fazendo algo Com algumas das suas mãos E usando o celular na outra E você tá conversando com alguém Realmente pra quem tem mão Um pouco menor Fica difícil você digitar Tudo com uma mão só Então O próprio iPhone Tem um sistema chamado Teclado de uma mão só Onde você consegue Diminuir o espaçamento Do teclado Pra você conseguir Digitar com uma mão só Com mais facilidade E é muito fácil Pra você habilitar É só você clicar aqui no globinho E você jogar pro lado Que você pretende usar Como por exemplo Aqui na direita Caso você estiver Enfim Teclando com a mão direita E caso você esteja Teclando com a mão esquerda É só você jogar aqui Pra esquerda E pronto Você já tem acesso Ao teclado também Com espaçamento um pouco menor Realmente Muitas pessoas Às vezes nem sabem Pra que serve esse recurso Mas ele é muito útil E pra você ativar esse recurso É muito fácil É só você clicar em ajustes Você vai descer em geral Você vai descer até teclado E aqui você vai clicar em Teclado de uma mão E aí você escolhe qual você prefere Direita ou esquerda No meu caso Direita E pronto Ele já está ativado O terceiro truque Não é bem novidade Muitas pessoas já conhecem Mas a galera que está começando Nos iPhones agora Provavelmente não Quando você está digitando Uma frase E você errou Alguma coisa lá no começo Por exemplo Muitas pessoas fazem o seguinte Ela segura com um dedo Ok E aí elas vão Procurando pelo local Em que ela errou Pra poder corrigir Mas Tem um jeito mais fácil De você fazer isso É só você clicar Na barra de espaço E pronto Ele dá aqui O scroll Pra você poder Deslizar como se fosse Um touchpad E encontrar o local Que você precisa corrigir Então é bem mais fácil Do que você fazer isso Tocando ali no texto Como a grande maioria Das pessoas fazem Então está aí Mais esse recurso Pra você Enfim Pra automatizar E deixar Tudo muito mais prático Esse recurso Muitas pessoas não conhecem Que é você Manter o Caps Lock Ativado Sim Quando você quer escrever Algo totalmente Em Caps Lock É possível Quando você clica Aqui na seta Ele deixa Obviamente Caps Lock ligado Porém Digamos assim Oi Ele escreveu A primeira letra maiúscula Ou seja Com o Caps Lock A segunda Ele já diminuiu Pra minúscula novamente Mas pra você Manter o Caps Lock ligado Você tem que dar Dois toques rápidos Na seta Um, dois E pronto Caps Lock Ativado Pra você escrever Tudo em Letra maiúscula Ou seja Se essa era uma dúvida Pra você Agora você já sabe Como funciona É rápido É fácil E obviamente Que isso também Tem que estar ativado Lá em teclado No caso Em ajustes E eu vou mostrar Pra vocês Onde está Em teclado mesmo É só você clicar Em ativar Caps Lock Então ele tem que estar Verdinho Como está aqui no meu E a minha dica Pra vocês É deixar tudo verde Que assim você fica Com todas as funções Habilitadas Que o teclado Pode te oferecer Algo que os novos Usuários de iPhone Não sabem Até mesmo Alguns usuários Mais antigos É que você não Precisa ficar preso No teclado do iPhone Sim A Apple já disponibilizou Essa possibilidade Há bastante tempo Atrás De você conseguir Adicionar novos teclados Tanto 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 nativo Do próprio iPhone Existem algumas opções Como também De aplicativo De terceiros O que realmente Abre um leque De possibilidades Bem grande E eu vou apresentar Pra vocês Alguns dos meus Teclados favoritos Eu utilizo Por exemplo O teclado de português Brasil Enfim Que é o teclado comum Que a gente usa Eu utilizo O teclado em inglês Que é a língua Que eu mais utilizo Depois do português Eu utilizo O teclado em espanhol Como vocês podem ver Porque é uma língua Que eu estou estudando bastante Estou querendo aprimorar Cada vez mais E esses teclados São todos nativos Do próprio iPhone E por último Eu utilizo O teclado do Google Que eu particularmente Gosto E muito É um teclado Super incrível Ele dá pra personalizar De maneiras diferentes Enfim Dá pra você colocar cor Dá pra você colocar temas Eu gosto bastante Às vezes eu uso Até mais ele Do que o próprio teclado Do iPhone Porque realmente Ele é muito completo E te dá a possibilidade De várias funções diferentes Como por exemplo Eu vou mostrar aqui pra vocês Você habilitar Não só os emojis Como também Algumas figurinhas Dá pra você fazer A sua própria Dá pra você colocar Alguns gifs O que é bem legal E enfim Até mesmo Algumas artes De memojis Gente Simplesmente Incrível Eu gosto bastante Desse teclado E agora eu vou mostrar Pra vocês Como é que vocês Habilitam ele O primeiro passo Que você tem que dar É fazer o download Do Gboard Na App Store Super simples Rápido e fácil Depois você vai clicar Em ajustes Você vai descer Em geral Você vai até teclado E aqui você vai clicar Em teclados Ok Adicionar novo teclado E como vocês podem ver Existem uma infinidade De opções No caso O Gboard já está ativado No meu aparelho Ele não vai aparecer aqui Mas tem uma aba aqui Teclado de terceiros No caso aqui Está aparecendo Bradesco Às vezes existe Itaú também Outros bancos E é neste local Que vai aparecer o Gboard Aí é só você ativar Como vocês viram Eu utilizo Português Brasil Inglês e Espanhol Eu vou colocar aqui Um qualquer Pra vocês verem Colocar aqui Bielorússio Sei falar Bielorússio Obviamente que não Mas agora Ele também está habilitado E pra desabilitar Caso você Enfim Tenha errado O teclado Que você adicionou É só você jogar Pro lado E clicar Apagar Simples assim E pronto O teclado já vai estar Habilitado pra você usar Onde você achar melhor Tanto no WhatsApp Como nos e-mails Nos notas Enfim Aí vai da tua criatividade Muitos novos usuários Que chegaram do Android Acabam ficando um pouco Confuso no começo Em relação a escrita No iPhone E muitos me perguntam Se é possível Você escrever em itálico Negrito Sublinhado E sim É possível Eu vou mostrar pra vocês Como Independente do aplicativo Que você estiver escrevendo Pode ser e-mail WhatsApp I-message Ou até mesmo No notas Como a gente está fazendo aqui É muito fácil É só você escrever algo Digamos assim Oi tudo bem Enfim E como vocês viram Já veio aqui Todo em itálico Todo em negrito Sublinhado Mas como que faz isso Bom É só você dar Dois cliques Com um dedo Só independente do dedo Pra você selecionar Somente uma palavra Ou Três Pra você sublinhar O texto todo Ok Pra você selecionar O texto todo Aí é só você clicar Aqui nessa tabinha E escolher qual você quer No caso Como está todos Ele voltou ao normal Aí você escolhe Negrito Itálico Sublinhado Ou até mesmo Taxado Aí vai do que você deseja E isso serve Pra qualquer aplicativo Como eu disse antes Então se você quiser escrever Também com esses Efeitos No WhatsApp É só você fazer A mesma coisa É só você clicar Enfim Duas vezes com um dedo só Pra você selecionar Uma palavra só Ou Três vezes rapidamente Pra selecionar O texto todo E aí é só você decidir O que você Enfim Quer enviar Muitas pessoas não sabem Mas no iPhone Também tem a possibilidade De você utilizar O teclado swipe Que basicamente É você Deslizar o dedo Entre as letras Pra poder escrever Palavras Mais rapidamente Eu já tentei usar Essa mesma função No Android Por algum tempo Infelizmente Não tive muito sucesso Não gostei bastante E por um bom tempo Eu não ativei no iPhone Mas a partir do momento Em que eu ativei E comecei a usar Eu percebi Que realmente Aqui funcionava Muito melhor É realmente Muito mais assertivo E eu estou usando Bem mais do que eu imaginei Do que eu usaria Por isso eu estou indicando Aqui pra vocês Eu vou mostrar Por exemplo Oi Tudo Bem Como vocês viram Escreveu Perfeitamente Óbvio Aqui é uma questão De você ter o controle Você ter a habilidade De saber onde cada letra está Pra você deslizar o dedo Entre elas Mas no geral Funciona muito bem E eu super recomendo Vocês ativarem E pra ativar Mais uma vez É você voltar Na aba teclado E estar com Deslizar para digitar Ativado Como está aqui Como vocês viram Como eu já disse Antes Eu recomendo Que vocês deixem Tudo ligado Pra vocês terem Acesso a todas as funções Estão reforçando Mais uma vez Aqui pra vocês Copiar e colar Com pinça Tá aqui um gesto Que eu não conhecia Mas a partir do momento Em que eu tomei conhecimento Não parei mais de usar Porque simplesmente É incrível Rápido E te poupa Muito tempo É muito fácil É só você dar Três cliques Pra selecionar Enfim O texto Que você pretende Copiar E pra você copiar Ao invés de você Vire e clicar Enfim Selecionar E copiar Você segue Exatamente o primeiro passo E aí você Enfim Separa os três dedos Ok E você vai Fechar Ok Fechar Você vai fazer Um movimento de pinça Pra dentro Ótimo Ele já copiou Ok Como vocês viram ali E pra você colar Ok É só você Fazer a pinça De dentro pra fora Assim Simples Rápido e fácil Pra copiar Vou copiar aqui Pra vocês verem Mais uma vez Pinça pra dentro Pra colar Pinça pra fora Rápido assim E realmente Vocês não tem noção A partir do momento Que vocês começarem a usar Comentem depois Vocês não vão parar mais Eu tenho absoluta certeza Última dica Mas não menos importante Pra melhorar E a sua experiência Com o teclado Do seu iPhone É você Chacoalhar o seu aparelho Pra ele desfazer A última ação Que você fez Em escrita Vou mostrar pra vocês Chacoalhei Ok Desfazer Ele desfaz A última ação Que você teve De escrita No seu aparelho Mais uma vez Ok Desfazer Ótimo Ele desfez aqui O espaço Mais uma vez Desfazer Ele desfez Mais algum espaço Desfazer Ele desfez Novamente Aqui o que eu tinha escrito E pra você refazer É só você chacoalhar De novo E refazer Digitação Simples assim Realmente É muito útil Também Te poupa bastante tempo E você ter que ficar Ali apagando Palavra por palavra Tá aqui pra vocês Mais essa diquinha Mais esse gesto E o vídeo foi isso mesmo Eu espero real Que vocês tenham curtido E muito conhecer Todas essas dicas Gestos Recursos Que vocês podem Estar habilitando No aparelho de vocês E melhorando E muito A sua experiência De uso Hoje no caso Mais especificamente Pro teclado Mas claro Aqui no canal Tem vários tipos De conteúdos diferentes Que já foram postados Aonde eu ensino Muito mais dicas Muito mais truques Tanto pra segurança Câmera Ou qualquer outras Coisas mais específicas É só você dar Uma fuçadinha aí Que você vai encontrar Muita coisa legal E claro Se você gostou Muito desse conteúdo Não sai daqui Sem deixar o teu like A tua opinião É extremamente importante A caixa de comentários Está aberta Pra você deixar Uma dica Sugestão Enfim O que você quiser falar Não sai daqui Sem se inscrever Por favor Se inscreva Que assim você faz Com que o canal Continue a crescer E motiva cada vez mais Trazer conteúdo pra vocês Claro Compartilha com seus amigos Se não me segue Nas outras redes sociais Todos os links Vão estar na descrição Eu vejo vocês na próxima Até mais Falou